E agora vamos a notícia muito boa! Sabemos que muita gente sofre com problemas de visão, seja pela idade ou por alguma doença ocular, ter a visão afetada se torna um grande problema, né minha gente? Mas e se eu te disser que doenças da visão podem ser tratadas de uma forma fácil e totalmente natural? Conheça agora o MaxOcular, um tratamento 100% natural desenvolvido por especialistas e que está devolvendo a visão de milhares de pessoas. MaxOcular é um composto de luteína e zeaxantina enriquecido com minerais. São ativos que agem diretamente na visão, prevenindo doenças como DMRI, catarata, moscas volantes e várias outras doenças oculares, porque promove a saúde dos nossos olhos. Volte a ver a vida com bons olhos! E quem assiste o Balanço Geral, compra com oferta exclusiva. Você adquire seu MaxOcular em até 12 vezes no cartão ou 3 vezes no boleto. Ligue agora no 0800-060-2020. Vou repetir para você. 0800-060-2020. Nesse número que está aparecendo aqui embaixo na tela. E ganhe 20% de desconto. Mas é só para quem ligar agora. Tem que ser agora, viu? Tem um time de atendimento bacana lá, já aguardando a sua ligação. Eu já estou cuidando da minha visão com MaxOcular. E, gente, é muito prático. São apenas duas cápsulas por dia. E saúde dos seus olhos está garantida. Não é incrível? Adquira agora seu MaxOcular. Ligue grátis. 0800-060-2020. 0800-060-2020. E ganhe 20% de desconto. Só para quem ligar já, viu? Não falei que a notícia era muito boa? Aproveita, hein? MaxOcular! Olá, meu nome é Diogo Garcia Neto. Sou médico cofetalmologista. E vou trazer para vocês um assunto que é a degeneração macular relacionada à idade, ou DMR. A degeneração macular relacionada à idade é uma doença que acomete a mácula, que é a região central da retina. É uma região mais enorme da retina responsável pela visão central dos objetos. Nessa doença, o paciente acometido tem dificuldade na fixação dos objetos. Por exemplo, um paciente acometido por degeneração macular relacionada à idade, ao olhar para um objeto, como essa caneta, por exemplo, quando ele olha para a caneta, ele não consegue perceber os detalhes da caneta, e sim que está em volta dela. Então, ele tem dificuldade de fixação, ele tem dificuldade para leitura, ele tem dificuldade para dirigir, entre outras coisas do dia a dia. A degeneração macular relacionada à idade, no seu início, ela é assintomática. Mas, com a progressão da doença, no decorrer do tempo, o paciente vai tendo dificuldade para a percepção de cores, percepção de brilho. Com o avançar da doença, ele percebe uma mancha no centro da visão. O fator de risco mais importante para a degeneração macular relacionada à idade, como o próprio nome fala, é a idade. Pessoas acima de 55 anos são os mais acometidos. A exposição à luz solar, sem a proteção de óculos e sol, também é um fator importante. Acompanhado do sexo feminino, tabagismo, principalmente, o etilismo, ingesta pobre em frutas e verduras, uma pessoa com ingesta rica em gorduras, a hipertensão arterial, entre outros. O diagnóstico da degeneração macular relacionada à idade é feito por médico oftalmologista, através do exame do fundo do ovo. O oftalmologista também pode lançar mãos de alguns exames de imagem. Vale destacar a tomografia de coerência óptica, também conhecida como OCT, e também como laser. A forma mais comum de DMRI, a DMRI seca, ela é tratada como substâncias antioxidantes. E vale destacar aqui a vitamina C, a vitamina E, substâncias como o cobre e o zinco, luteína e zéaxantina. Essas substâncias antioxidantes, elas previnem a progressão da doença. Estudos também mostram que elas também podem prevenir o surgimento da doença de algumas pessoas. Meu nome é Maria Helena, tenho 68 anos. Há quatro anos atrás, fui fazer minha cirurgia de catarata nos meus dois olhos. De um ano pra cá, comecei a sentir que minhas vistas estavam com dificuldade de enxergar. Minhas vistas estavam ardendo, ficando escura, com a visão muito embaraçada, a televisão já não estava enxergando direito, andava dentro de casa, esbarrando nas coisas. Faço meu crochê e faço meus bordados. Já estava com dificuldade de enfiar a linha na agulha e eu já estava ficando assim, muito preocupada. Foi aí que eu resolvi procurar meu oftalmo e ele me aconselhou que eu fizesse outra nova cirurgia. Como eu não queria mais fazer essa nova cirurgia, resolvi procurar na internet um produto natural que me devolvesse a minha visão. Foi aí que eu encontrei o Max Ocular, esse produto aqui super natural. O Max Ocular, depois de seis meses que eu estou tomando, estou sentindo assim uma melhora muito grande. Minhas vistas estão clareando, não está ardendo mais, não sinto mais dor de cabeça, faço meu crochê agora tranquilo, vejo a minha televisão e estou muito feliz. O Max Ocular é um produto super natural, gente. Toma também, vocês vão ficar muito satisfeitos com o produto. Olá, pessoal. Eu tenho 71 anos e de um ano para cá eu percebi que a minha visão estava um tanto quanto embaçada e passeando pela internet conheci o Max Ocular e acreditei no que eles pregam e fiz questão de comprar. Olha, a minha vista limpou, tenho a nítida impressão de que estou enxergando melhor e recomendo para vocês. Oi, pessoal. Boa tarde. Queria dividir uma experiência com vocês. Meu nome é Silvia, tenho 65 anos de idade e estou fazendo o uso de um medicamento que é o Max Ocular que está me fazendo muito bem. Eu tinha as vistas embaçadas, tinha até dificuldade para dirigir, mas depois que fiz esse uso com esse medicamento, já está fazendo uma base de uns 5, 6 meses que estou usando. Estou me sentindo muito bem. Gostaria de compartilhar com vocês. Música 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 Música